Música Música Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida Eu não sei que lhe debo a minha vida